Pessoal, relaxa, totalmente relaxado, muito bem, totalmente relaxado, muito bem, você percebe que o seu nome, ele volta ao normal, o seu nome volta para a sua memória, e agora você vai olhar para essa mesma praia que você estava, e ao olhar para o chão, você percebe que tem os numerais de 0 até 10, desenhados nessa areia, escritos nessa areia, e vem uma leve brisa de vento, e o número que vem depois do 6 vai sendo apagado, isso, o número que vem depois do 6 vai sendo totalmente apagado, aquele número some, o número que vem depois do 6 vai sendo totalmente apagado, e os outros números continuam, mas o número que vem depois do 6 vem que levam embora, você não lembra mais, 1, 2, 3, abre os olhos, isso, muito bem, tranquilo, sente bem, voltou o seu nome, normal? É, a minha Paula. Isso, fala para mim, Paulo, olha para a câmera e fala, quantos dias tem a semana? Então, vai, uma pergunta mais fácil, quantas cores tem o arco-íris? Bacana, né? É, já as cores que tem o arco-íris, mas, então, foi o seguinte, ó, conta quantos dedos tem a minha mão, 1, 2, 3, vai contando, quantos dedos minha mão tem? Um de 1 em 1, pode contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9... Conta de novo devagarzinho, de 1 em 1, vai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 10... Então, ó, vamos lá, quanto que é 1 mais 1? 2 mais 2. 2, 4 mais 2. 4 mais 2 são 6. 6 mais 1. Legal, né, Paula? Será que eu não consigo saltar lá? Você quer entrar no nível mais profundo ainda de hipnose? Então, tá, não, vamos fazer. Seguinte, ó, quando eu tocar nos fachizórios, nos fachizórios gelados, tá muito bem? Em algum momento, eu tocarei na sua testa. Ao tocar na sua testa, aquele número que foi embora, ele volta. Mas você continua com os olhos fechados. Isso, muito bem, o número já voltou. E você percebe agora que o seu pé está colado no chão. Tem cola no seu pé. Ao abrir os olhos, você não consegue tirar o pé do chão porque está colado. Um, dois, três, avisórios. O que tu tá falando consegue, eu tô falando no chão. Agora, sabe o que é engraçado? Quando eu estralar o dedo, olha pra mim, o seu pé vai despolar, só que sua voz some, ó. Peguei sua voz. O que tu tá falando consegue? O que tu tá falando consegue? Agora a voz voltou. Você pode falar? Você gostaria de ter uma experiência mais profunda? Gostou? Gostou? Bacana? Olha pra mim. Você só acha os olhos relaxam? Muito bem, totalmente relaxado. Isso aí, Paulo. Paulo, você está se divertindo muito com a hipnose. Em algum momento, eu vou te pedir pra você abrir os olhos. Quando você abrir os olhos, você percebe que a gente tá aqui na praça Silvio Romero, do Metru Tapapé. Só que você percebe que tá todo mundo sem roupa, tá todo mundo pelado. Você vai achar muito engraçado. Pra todo mundo que você olhar, você vai ver que tá todo mundo peladão, todo mundo sem roupa. E você vai achar muito engraçado. Pra todo mundo que você olhar, você vai ver que tá peladão, você vai achar muito engraçado. Um, dois, três, avisórios. Vou dar um punhinho aqui, ó. Que porra é, senhor? Olha pro pessoal aqui da rua, ó. Não dá pra olhar pra nem o lugar, mano. Não dá, tá? Você quer participar da hipnose também? É, não. Eu queria fazer um servião artista, mas eu ia precisar de um voluntário, mas não tem nenhum voluntário na rua. Tá bom, então. Três peças aos olhos. Muito bem. Continua concentrado isso? Muito bem, Paulo. Você participou da hipnose e você tá muito feliz. Eu vou te dar um presente. Quando o contato é três, a hipnose vai embora e você vai voltar ao normal. Mas eu vou te dar um presente porque você foi hipnotizado. De hoje em diante, sempre que você fizer esse movimento, você vai sentir uma felicidade muito grande. Quando eu contar até três, a hipnose vai embora, mas essa hipnose aqui fica, essa da mão fica. Pro resto da sua vida, sempre que você fizer esse movimento na mão, toda tristeza vai embora, toda angústia vai embora, toda ansiedade vai embora e você vai se sentir muito feliz, muito disposto para enfrentar os problemas que você tem aqui. muito bem. Um você vai voltando ao normal, dois vai voltando ao normal, no três, a hipnose vai embora, mas essa da mão fica. Três. Prode e abre os olhos. Vem gostando desse hipnotizado? Caraca. Muito louco, né? Faz assim com a mão. Vê se vê uma felicidade. É. É, né? Esse é um presente que eu te dando porque você participou da brincadeira. Bacana. Autoriza de colocar meu vídeo na página? Pode colocar também. Vai curtir minha página. Beleza? Se você quiser...